Vocês podem ver, ó, que o negocinho é bem forte, mano, não é fraquinho não. Rapaziada, eu vou testar aqui no tapete só pra vocês verem como que fica. Olha aqui, ó. Salve, galera do Fluminense Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, dessa vez a gente tá começando um vidinho top na área, rapaziada. Dessa vez, mano, tamo aqui com esse aspirador. Não sei se vocês já viram vendendo em algum lugar. Provavelmente você já deve ter visto em mercado, em lojas de acessórios, esses aspirador aqui portátil, mano. Rapaziada, eu vou testar ele aqui, mano. Vai ser a primeira vez que eu tirei ele ontem do pacote, tá ligado? Você acha em casas de acessórios, lojas de acessórios, mercado. Até mercado tá vendendo hoje em dia esses aspirador portátil, rapaziada. E dessa vez a gente vai testar. Pra quem não sabe, eu coloquei o volantinho aqui do Golf TSI, do Polo TSI. Esse daqui é o que vem nos carros mais novos da Volks. Muito top, tô curtindo demais. E, rapaziada, dessa vez a gente vai aspirar o carro aqui com esse aspirador. E vamos ver, mano, se limpa. Eu vou fazer o teste aí, rapaziada. Então, já peço pra vocês deixando o like, vamos se inscrever no canal, ativando o sininho, rapaziada. E, mano, tá vindo só vídeo pesado. E é isso aí, rapaziada. Vamos que vamos. Vamos ligar aqui, vamos aspirar. Vamos ver se funciona. Tamo junto, é nóis. E bora pro vídeo, mano. Galera, esse aspirador aqui é o portátil, mano. Esse aqui, ó. Ele encaixa. Pra quem quer limpar as beiras do carro, das portas, sabe? Ele encaixa pra aspirar bem melhor. E a gente vai aspirar aqui o carro por dentro porque tá bem sujo. Olha a sujeira aí, rapaziada. Olha a sujeira no tapete. Olha a sujeira aqui, ó. Tá muito sujo. O carro tá muito sujo de verdade. E a gente vamos testar aí, velho. Se é bom. Pra quem não sabe como ligar isso aqui, você vem aqui, ó, nessa parte do carro e coloca essa parte aqui, ó, no acendedor de cigarro do carro. Encaixou ele no acendedor de cigarro? Mano, ele já funciona. Vocês podem ver, ó, que o negocinho é bem forte, mano. Não é fraquinho, não. Rapaziada, vou testar aqui no tapete só pra vocês verem como que fica. Olha aqui, ó. Ele suga de verdade. Suga de verdade. Eu curti, mano. Eu curti pra caramba. E vamos aspirar aí melhor aí. Eu vou tirar o tapete pra aspirar fora do tapete. Porque é aquela parte ali, ó, que é osso. O tapete até que dá pra limpar fora do carro. Mas essa parte aqui já não dá, né, rapaziada. Então vamos aspirar. Vamos acompanhando aí o vídeo aí. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele ajuda bastante, ele limpa assim, tirou bastante a sujeira, olha como que tá, de verdade. Ele ajudou, mano, vai fortalecer pra caramba. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Rapaziada, lembra aí que eu falei como que tava e olha como que ficou. Rapaziada, o negócio limpa de verdade, ele limpa, mano, ele não é forte igual um aspirador de verdade, assim, daqueles de casa, mas olha aqui, lembra como que tava, tudo sujo, olha como que ficou. Então funciona sim. Você que tem a dúvida aí de querer comprar, mano, pode comprar que funciona. Ele limpa bastante sim, galera, ele vai ajudar vocês aí a limpar algumas partes do carro aí, tirar um pouco da sujeira. Ele, tipo assim, pra quem não tem dinheiro pra comprar um aspirador mesmo de casa, daquele lá que custa 500 pau, velho, compra um desse daqui, mano, custa 40 conto e, mano, vai dar uma resolvida assim, olha o tanto de sujeira que tá aqui dentro, mano, ele sugou bastante sujeira, tá mó terreiro aqui dentro. E é isso aí, rapaziada, então eu deixo com vocês aí, mano, se você tiver a dúvida aí de querer comprar, mano, pode comprar. Você aja aí no mercado, atacadãs, atacadão, mano, tá ligado? Várias casas de acessórios aí, paguei 40 conto, esse daqui eu comprei na Havan e o negócio é topzinho, mano. Então é isso aí, rapaziada, tamo junto, é nóis e fui, mano.